Agora muito boa noite malta meu nome é Miguel, sejam bem-vindos a mais um vídeo de apresentação do nosso stock para a stream de sábado ou seja dia 8 de Maio, vocês já sabem que faço assim um videozinho pequenininho só mesmo para vos mostrar o stock que temos e assim coisas mais interessantes eu vou começar por coisas fáceis ou seja nós vamos ter Penny Sleeves à venda também como premium top loader vai ser tudo ultra pro mas estes produtos vão estar disponíveis para quem participar nos breaks ou seja quem comprar pelo menos um booster para além disso temos vários singles eu sei que nunca dei muito foco aos singles mas nós temos vários singles promos cartas pré-release etc a maior parte deles estão todos listados então na maior parte eles estão listados no nosso site alguns ainda não estão caso vejam algum que gostam mas que não está listado no site podem mandar mensagem e estas duas promos do para além destes para além destes já temos estas três promos aqui é o Reelabum Bimex de Matchless Fighters e duas promos que ainda estão seladas para além destes para além destes para além destes vamos passar agora aos boosters que é o que importa nós temos como podem ver aqui vários boosters de Shining Fates de Vivid temos pouquinhos já temos dois boosters de Vivid mas pronto sei o que se conseguiu arranjar depois no final do vídeo vou falar do que é que temos planeado para mandar vídeo para chegar nas próximas semanas temos também esta o case file do Pikachu já vamos abrir um na stream por isso para quem nunca abriu nem nunca viu abrir Detetive Pikachu é uma cena porreira depois de vista a má sorte que temos tido em Sword and Shield eu optei por comprar alguns blisters Sword and Shield temos também boosters parados mas eu optei por alguns blisters para ver se desta vez os blisters nos trazem sorte para além disso ainda temos deixa eu só pegar aqui ainda temos alguns boosters de Evolutions o que é sempre fixe Evolutions temos também Ultra Prism é a primeira vez que trago o Ultra Prism aqui a stream porque vocês vão ver como é que corre para além do Ultra Prism da Evolution temos também vamos ter no momento só tenho um mas vamos ter mais quatro Rebel Clash vamos ter por volta de cinco Rebel Clash Darkness of Blaze acho que é o único por isso se alguém gostar muito Darkness of Blaze tem só um Sun and Moon como eu digo também só tenho um mas tenho mais Sun and Moon a chegar temos uma carrada de Unbroken Bounds e temos também os míticos e os únicos Steam Seeds só para o meme mesmo Steam Seeds vamos ver como é que corre claro que depois também temos como já é de costume e vocês sabem que agora nos teríamos tido sempre temos os boosters de de Hidden Fates temos aqui uma ETB em boosters as ETBs têm nos dado muita sorte nos últimos tempos por isso vamos ver se continua assim em termos de ah temos aqui uma novidade isto também é um bocadinho só para ver como é que isto corre mas eu trouxe dois boosters eu trouxe dois boosters de Ghost from the Past de Yu-Gi-Oh mas para não se destacar aquele Ghost Dark Magician vamos ver por isso alguém que gostar de Yu-Gi-Oh tem aqui dois boosters apenas de Ghost from the Past para além disto em termos de boosters soltos é tudo que temos ainda agora passando a coisas maiores temos aqui esta box que traz cinco boosters de Dragon Majesty os cinco boosters estão à venda podem adquiri-los tanto selados como para break tanto como a questão dos casefiles do Pikachu podem queri-lo para break ou selado é igual temos depois aqui isto que eu vou mostrar agora é tudo break ou selado por isso fica o boss caro ou o boss sem caro nesse caso temos aqui o casefile do Zard é mais pronto é ligeiramente mais caro que o do Pikachu mas também é ligeiramente mais interessante depois temos duas só vou mostrar uma mas temos duas box do Kangaskhan em termos de value eu acho que a box é muito boa somente a bola que estamos a fazer por isso se alguém que curtiram Broken Bounds Lost Thunder Evil eu e esperamos está aqui uma box cinco estrelas depois como podem ver aqui temos ainda uma ETV selada de Battle Styles é azul tínhamos a vermelha mas já foi vendida depois para além disso temos agora tudo que eu vou dizer aqui para frente é para breaks temos 2 booster box de Battle Styles seladas a outra está aqui ou seja, temos 2 booster box de Battle Styles seladas mais uma carrada de boosters de Battle Styles estão todos aqui emitidos com bolsas não sei se vocês repararam mas nós estamos a fazer uma campanha muito fixe com Battle Styles está a um preço muito bacana pois se alguém quiser Battle Styles passem por lá caso queiram uma booster box mandem mensagem e um gajo arranja forma de tratar disso para break claro agora chegando ao main event nós temos antes de chegar aqui deixe-me só dizer-vos uma coisa na próxima semana ou nas próximas semanas eu queria que seja para a próxima nós estamos a pensar em receber Remix Vault eu acredito que não chegue esta semana por isso vou deixar para a próxima Miracle Twin qual era a outra? ah, uma box de Jet Black duas duas e booster box de Vivid Voltage e uma coisa que muita gente me pediu e também acaba por ser só para o meme uma booster box de Digimon por isso sim Digimon está a caminho por isso vai ser engraçado agora vamos passar aqui para o main event para começar temos uma box de Matchless Fighters ok a seguir eu vou deixar estas aqui mais para o fim estas são mais engraçadas ok agora aqui está agora vou pegar aqui temos ainda uma box mais Nod Boosters de Silverlands para além disto temos também uma box de Dream League temos temos uma box de Legendary Heartbeat Legendary Heartbeat é muito fixe é um bocadinho menos conhecido que os outros Shades mas é correio é onde vem as Amazing Guards Vivid Voltage e temos duas boxes de Sky Legend uma delas é para break a outra para fazer o nosso signature Triple Threat por isso se quiserem entrar na Battle desta semana está lá no site juntamente com o restante dos breaks agora as partes mais engraçadas nós vamos ter eu nunca eu até vou começar por esta depois vou para aquela vamos ter uma booster box de Shining desculpem de Shining Star V vamos ter vou começar aqui esta Crovat V Crovat Shiny V Box para quem não sabe traz seis boosters de Shining Star V mais duas promos não uma promo do Crovat mais umas energias ou algo assim opa é uma cena ficha é uma uma peça de coleção porreira por isso para quem quiser está aqui para break e para finalizar o que temos esta semana de japonês temos uma box de Tag All Stars por isso já vai ser gi vamos ver se conseguimos checar aqui algumas golds de resto acho que é tudo para breaks a única coisa que vamos ter a chegar vai ser as nossas míticas mystery box vocês já conhecem se acompanharam a stream anterior foram um sucesso as mystery box mas esta vez vamos ter dois tipos de box que nós só tivemos a semana passada foi só um teste por isso só tivemos box de 10 euros mas desta vez subimos um bocadinho as escalas e fizemos uma box de 2 euros e meio não desculpem de 13 e uma box de 25 subimos um bocadito a 10 para dar também chance para mais uma chance de manobra e a de 25 que é mesmo para vamos ver o que é que vem dali como vocês sabem eu não sei o que é que vem na mystery box eu descubro ao mesmo tempo que vocês por isso vai ser fixe para além disso eu acredito que seja tudo não me estou a recordar de mais nada não se quer tudo vocês já sabem o que é que tem que fazer se tiverem interesse em algum produto é só aceder ao site o link que está na descrição ou este link que está aqui em cima de mim poketcgpt.com de resto não me resta dizer mais nada espero que tenham o resto de uma boa semana quarta-feira vamos ter stream mais 9 e meia não de breaks provavelmente vamos bater um pokémon snap vamos bater um papo o normal e depois sábado dia 8 vamos ter o nosso stream de breaks já temos alguns boosters vendidos por isso alguns bastante por isso que se tiverem interesse não percam tempo porque as coisas acabam por esgotar especialmente porque não temos temos muita variedade mas não temos muito de cada coisa por isso malta por mim é tudo espero que tenham o resto de uma boa semana espero ver-vos no sábado e na quarta qualquer coisa que precisa mandem mensagem no discord ou no insta acendo também o link para participar do nosso mega giveaway e é tudo malta um grande abraço fiquem bem e tchau tchau malta tchau tchau